Pois bem, hoje a gente estreia um quadro pra te inspirar e mostrar que nenhum sonho precisa ser deixado de lado por conta da idade. Afinal, nunca é tarde pra começar. A CIDADE NO BRASIL 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 isso, né? É, eu acho que sim. Acho que o balé traz essa consciência de coordenação de um movimento. Então, se você precisa estar com aquela postura, eu tinha que trabalhar dentro do meu corpo pra eu conseguir chegar na postura que o professor pedia. Tá. Eu acho que eu tive excelentes mestres que me ajudaram a chegar nessa consciência. E aí você passou a adolescência toda fazendo balé? Foi até 1994. E aí teve uma pausa grande? Sim. Eu parei em 94 e fui pra faculdade. Daí eu fiz terapia ocupacional, que acho que tem muito a ver, né? Falou sobre inclusão, fazer esse trabalho grande. E como terapeuta ocupacional, eu ganhei uma proposta inusitada, que é uma coisa que é mais off, assim, de voltar a dançar. Isso seria uma proposta de vida de alguém, me ajudar nesse... me colocar no palco de novo, né? Então eu volto a dançar. Uau, que foto! Isso aí é em 2008, oito, eu acho. Então eu volto a dançar em 2005. 2004, 2005, não lembro agora. Em condições adversas. É! Condições normais, assim. É que, na verdade, eu não acreditava que o balé podia ser hobby. Na minha cabeça era assim, você entrava no balé pra ser uma profissão sua. Então, quando eu volto, eu volto de um jeito profissional, mas não pro balé profissional, era amador de qualquer jeito, mas não tinha, entendeu? Pra eu dançar, pra fazer aquela proposta que tinham me feito, eu tive que inventar um palco onde adultos entrassem. E essa daqui, dessa foto, é o primeiro espetáculo, o primeiro clássico de repertório que o Balé Adulto KR montou. em 2009, quando a gente abriu. Que espetáculo, gente! Muito bom! Esse aí foi quando a gente voltou, depois da pandemia. Chamava Força Absoluta. Tá. Quer dizer, é possível, então, colocar essas mulheres que nunca tiveram contato com o balé num palco, dançando o repertório, fazendo um balé em cima das pontas, que muitas vezes é um sonho dessas mulheres também. Tem alguma técnica específica pra trazer essas mulheres pro balé? Tem, tem. Técnica, eu não sei, mas tem técnica específica pra ensinar, né? Então, como eu disse, não tinha, né? Tinha balé adulto, tinha coisa, sempre teve, tá, gente? Mas o que não tinha, na verdade, era um lugar onde só adultos dançassem. E a gente pudesse dançar um balé de verdade. Né? Tinha assim, se quisesse dançar, ia ser uma dancinha no meio de um espetáculo onde a gente só tava pagando... Continua sendo em muitos lugares, assim. Então, o sonho, o meu sonho foi o quê? Eu falei, ah, vou fazer igual a Ópera de Paris faz. Né? Ele não tem a escola da Ópera de Paris, daí os bailarinos entram na companhia e dançam. E foi a ideia que eu tive de criar uma escola. Tá. E isso foi em 2009, né? Final de 2008, começo de 2009, onde a minha vida já tava virando de cabeça pra baixo, pra cima, pro lado, pro outro. Eu falei, você quer saber? Vou procurar um lugar. O Estudiano Esmeralda, que foi onde você me conheceu também, aceitou essa proposta de criar. Então, assim, ao desenvolver o método do KR que a gente chama, ele é composto muito de um negócio que eu chamo, que eu chamo Andragogia, que é onde a gente vai facilitar aí o ensino realmente da técnica pro adulto, entendeu? E daí levar realmente a sério, saber o que tá fazendo, não é assim, ah, assistir no YouTube e vou dançar. É. E eu vou dar aqui um depoimento que eu acho que é oportuno, que é justamente quando eu procurei uma escola pouco antes de conhecer, diferente de fazer uma aula numa classe onde eu já era uma mulher com filho e tudo mais, de fazer uma aula numa classe onde tem meninas, adolescentes, né, com um físico diferente, com uma abertura diferente, com a perna lá na orelha e tudo mais, a gente se sente meio que uma estranha no ninho. E quando a gente tá junto com mulheres maduras, com suas histórias de vida, com suas experiências, a gente realmente se sente acolhida pra poder desenvolver o melhor da gente, isso é muito legal. Então, pra quem quer realmente começar uma arte, procure uma escola que seja especializada em adultas, né, porque realmente faz toda a diferença, eu posso dizer que fez pra mim. É, então, e eu sentia muita falta disso quando eu voltei a dançar, né, de, até o tempo da cabeça é diferente. É, é verdade. Ai, cara, obrigada, viu, pela sua presença aqui, eu adorei. Imagina, obrigada a eu. Adorei você ter vindo aqui pra inspirar outras mulheres também. Aí eu quero também deixar convite feito aqui, porque tem mais espetáculo aqui, né? Tem mais dois. Datas? A gente vai ter 7 e 14 de abril, são dois domingos. Tá. Às 10 e meia da manhã, então dá tempo de vir assistir, ainda sair, passear na Paulista. Sim, almoçar. Almoçar, fazer o que quiser. Um horário ótimo. É isso. A gente tá com, o elenco são, acho que são 28 pessoas. Ai, que lindo. A gente tem só duas adolescentes, que é legal também, né? Três, na verdade. E daí, o elenco é composto de mulheres de 22, se eu não me engano, até 64 anos. Olha que demais. Então, dia 7 e? 14 de abril. 14 de abril. Aqui no Teatro Gazeta, tá bom? Às 10 e meia da manhã, você não vai perder, né? Quer conhecer mais sobre o Balé Adulto KR? Você vai lá no arroba KR Balé no Instagram, tá bom? Arroba KR Balé. Esse é dessa aqui. E passa a seguir. Esse é dessa apresentação agora do Gisele. Essa é dessa apresentação, as fotos que vão ver. Não, e você consegue perceber a qualidade de cenário, de figurino, realmente vocês arrasam, é muito lindo. Vale muito a pena assistir, viu? Pra se inspirar ainda mais. Ká? Muito obrigada. Obrigada, meu amor. Te espero lá. Eu espero que logo. Obrigada, viu, meu amor? Muito bom. Parabéns. Parabéns, ela merece muito, né?